Sobre-te-não, venho, participarei com os santos no reino de amor. Mãe, venho, participarei com os santos no reino de amor. Mãe, venho, participarei com os santos no reino de amor. Mãe, venho, participarei com os santos no reino de amor. Mãe, venho, participarei com os santos no reino de amor. Mãe, venho, participarei com os santos no reino de amor.